A gente vai trazer agora porque o Alberto Lima foi até a casa de familiares do mototaxista Ailton, o José Ailton que tinha 45 anos. Eles conversaram com a nossa equipe sobre a perda do motociclista que morreu infelizmente atropelado na Fernandes Lima. Ailton dividia a casa com outros sete familiares e levava o sustento para casa, um trabalhador, Alberto Lima. A família está a partir de agora em busca de justiça e localizar quem era o motorista que conduzia o carro, que terminou matando duas pessoas nesse acidente de moto na avenida do Valde Góis Monteiro. Uma das vítimas é o Zé Ailton, esse que está aqui na foto. A irmã dele está aqui, o irmão também. O seu nome é o senhor? Aldo. Seu Aldo. Seu Aldo, nesse momento a família, claro, está muito chocada e abalada com o que aconteceu, mas justiça é o principal para vocês agora. É de estar bom dia. No exato momento o que a gente mais preste é disso, né? A justiça, né? Que as autoridades venham tomar as providências, porque não é fácil, não é o primeiro caso que vem acontecer aqui na Lagoa, já é o segundo caso com duas vítimas, né? Teve aquele caso lá embaixo que teve que acontecer um. E eu só peço a justiça. Existe uma justiça melhor que a justiça de Deus. Essa não falha, né? Mas o que eu quis falar para o senhor aqui no exato momento é que o secretário, todas as autoridades, pegassem esse rapaz, né? Que fez isso com o meu irmão, com o trabalhador, um homem que lutava todos os dias para pagar a sua moto, que está aqui, essa moto que ele comprou, fiada essa moto. Todos os dias saia de manhã para trabalhar de motocicleta, para sustentar aqui a família da minha mãe, estar ali abalada, minha mãe está sem palavras para falar com ninguém, minha mãe, entendeu? Está doente ali, está deprimida. Mas o que eu peço é a justiça. É a única palavra que eu tenho para falar para vocês. É a justiça. E se eu, esse irmão lá daqui, se eu visse esse rapaz na minha frente, eu ainda perdoava a ele. Eu ainda perdoava a ele. Eu ainda dava um abraço a ele, eu ainda dava um abraço nele e dizia, meu irmão, eu te perdoo. Eu te fiz isso com o meu irmão. Um homem trabalhador. Só teve uma vez que eu falei com ele. De manhãzinha ao sábado, ele me pediu para ajeitar essa moto dele. E eu fui ajeitar essa moto dele lá em cima, na feira do tabuleiro. De repente, recebeu ligação. Um colega meu pediu para ele ir fazer uma corrida com esse rapaz que foi lá e morreu também. Quando eu cheguei na feirinha, recebeu ligação. Olha, o teu irmão acabou de subir aqui um acidente. Um cara nojeta e no golfe, fazendo pega numa veia dessa, numa principal, muito movimentada. Quando o meu irmão saiu ali da lacra, ali em frente à jipe, só recebeu uma pancada por trás. O meu irmão caiu uns 10 metros, bateu no posto e voltou. Sofreu muita fatura. Ele teve três paradas cardíacas, né? E chegou ao hospital. O hospital foi a óbito a meio dia. É difícil para nós andar para a gente. Quem era o rapaz que estava com ele? Era o motorista de Curitiba. Eu não sei o nome dele. Ele fazia com a entrega aqui de perfume na empresa da mulher. Só é essa informação que eu posso saber de outro rapaz, né? E mesmo a família que está chorando agora, como está chorando eu e minha família, a outra também está chorando. Porque é uma perda. E aí E aí E aí E aí E aí